Concentrados, eles prestam atenção nas instruções. Por aqui, eles aprendem como ter uma hortinha dentro de casa. São mudas de morango, cebolinha, alecrim, pimenta de cheiro. Eles mesmos ajudaram a preparar e vão levar para casa. A gente aprende a fazer as coisas e também é legal ter uma hortinha. Eu acho muito bem essa ideia, que seja muito legal. Os vasinhos são feitos com garrafas pet. Eles acrescentam terra, ajeitam as mudas e aprendem o que fazer para em breve ver a plantinha crescer. Primeiro a gente corta o vasinho, a gente põe a terra, abre um buraquinho e coloca a cebolinha dentro e depois a gente tampa. As atividades oferecidas aos filhos de colaboradores do sistema FAEG-SENAR fazem parte do programa Agrinho, criado para levar a crianças e adolescentes o conhecimento que vem do campo. Para que ele não pense que o leite vem da caixinha, que o alface brota ali na gôndola do supermercado. Por isso que a gente faz essas ações no intuito de familiarizar cada vez mais essas crianças com a terra, com o cultivo do alimento ali que eles consomem no dia a dia. Como eles estão envolvidos no processo da produção dessas plantas, eles vão também despertar o interesse em estar consumindo. A gente trabalha com eles essa questão também, da importância de se consumir alimentos, principalmente alimentos produzidos em casa. O programa Agrinho já existe há mais de 15 anos e leva ações e projetos que falam sobre sustentabilidade, cuidados com o meio ambiente e uma alimentação mais saudável a mais de 500 mil alunos em 2 mil escolas por todo o estado de Goiás. A cada fim de ano, as escolas participantes concorrem a premiações que ajudam a estimular ainda mais o envolvimento da comunidade. Essa é uma tarefa que compete a nós de estarmos levando, desde pequeno, um conhecimento de como as coisas funcionam, o que é jogar uma semente no solo, cuidar dessa planta, para que ela possa trazer frutos. Obrigado. Obrigado.